Uma das melhores ferramentas do loop é a programação. Simplesmente selecionamos o projeto a ser programado. Marcamos a data de entrega solicitada pelo cliente, a planta e o tipo de concreto. E se também precisamos programar o serviço de bombeamento, fazemos tudo de uma vez, concreto e bomba. Agora só estabelecemos a hora de início desejada pelo cliente e os tempos de cada etapa da entrega, que são obtidos a partir dos dados históricos de viagens passadas para tornar tudo mais fácil. Assim, o loop monta o gráfico de demanda e o gráfico de bomba conforme programamos, em tempo real, permitindo comparar a demanda com a capacidade que temos e ajustar a programação para aproveitar ao máximo nossos caminhões. Tão simples e eficaz é programar com o loop.